Fala, surfista e beleza? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E sim, você pode estar achando estranho que eu estou em casa, né? Eu não estou na praia agora, mas tem um motivo bem maneiro para eu estar te falando isso, tá? Porque eu estar conversando com vocês aqui à noite, já são 11 da noite, tá? E amanhã eu devo fazer um surf e eu quero conversar com vocês sobre uma novidade que vai aparecer aqui no canal, beleza? Tá aqui a nossa belezinha nova, tá? Proilha. Ela aqui é o modelo Weapon, modelo Weapon. Essa prancha aqui, ó, ela é uma 510 com 19, 2,65, deve ser mais ou menos 2,5 oitavos, mais ou menos, tá? Talvez um pouquinho a mais. 30 litros, um pouquinho a mais do que eu costumo usar pra mim, tá? Então, eu peguei essa prancha com o objetivo de conseguir pegar amares um pouco mais caixa grossa, um pouco maiores. Tem uma prancha de PU, que é um pouquinho mais pesada do que as pranchas de EPS, que são construção Power Lite, né? EPS com Epox. Foi por isso que eu peguei essa prancha. E vocês reparam, né? Que eu uso prancha, geralmente, prancha de 5,6, 5,7, talvez 5,8. Eu uso prancha de menores, com 28, 29 litros. E essa aqui é uma 510 com 30 litros, ou seja, é uma prancha um pouco mais comprida, com mais litragem. E, geralmente, eu uso essa medida aqui de largura, de 19 mesmo. Então, é uma prancha mais comprida, mas com a largura mantida. Então, ela é uma prancha um pouco mais voltada para performance, né? E um pouco maior, para justamente me dar mais conforto no mar maior. E também com mais volume, para me dar um pouco mais conforto na remada, tá? E o que eu vou fazer aqui com vocês agora, tá? Se vocês bem repararem, o deck já está aqui, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre deck, então não vou perder muito tempo em relação a isso. Mas eu quero passar a parafina aqui com vocês hoje, porque amanhã a gente vai surfar. E vocês vão acompanhar o teste dessa prancha, mas eu vou passar aqui a parafina para vocês acompanharem aqui essa passada de parafina. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? Essa aqui é a nossa primeira passada aqui de parafina na prancha. E o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar aqui, ó, uma parafina base. Aqui, ó, Base Coat da Full Ox, tá? Ou isso daqui, Base Coat, ou então que vocês usem uma parafina de água tropical ou, no máximo, água quente, tá? Não usa parafina de água fria para a base da prancha. Porque se você for surfar num local onde você pega uma água tropical, tipo o Nordeste, ou então você vai para o Salvador, ou então até mesmo Maldivas, né? Que você pega uma água mais quente, a parafina vai acabar saindo. Mesmo que você passe parafina quente em cima, se a parafina embaixo for de água fria, ela vai derreter, ela vai ficar mole e você vai escorregar. Então, sempre dê preferência para passar uma parafina base, tá? Ou então tropical, tá? A mais quente que tiver. Bom, eu já peguei a minha aqui, ó, dividi assim, tá? Dividi aqui em duas, porque eu vou usar essa parte aqui para fazer o nosso esquema, beleza? Bom, como é que eu faço aqui, né? Eu já tenho mais ou menos uma noção onde eu vou botar o pé, né? Eu vou botar meu pé aqui no deck e a minha abertura de perna, comparando aqui, ó, do lado da prancha, se eu tiver com o pé no deck aqui, bem aqui, com o pé no deck, meu outro pé vai estar aqui, tá? Mais ou menos. Então, mais ou menos perto do meio da prancha. Ele vai estar mais aberto, talvez mais aqui. Então, meu pé aqui, meu pé vai estar aqui. Se eu chegar esse meu pé para frente, esse aqui vai também chegar para frente, mais ou menos até aqui. Então, eu acredito que eu vou sempre estar posicionando meu pé dessa região até mais ou menos essa região aqui. Eu poderia passar parafina só aqui, mas eu não sou bobo nem nada, né? Se um dia, sei lá, vai que eu consiga pegar um tubo com essa prancha, eu talvez queira posicionar meu pé aqui também, então também vou passar aqui. Como essa prancha aqui é nova, eu nunca testei ela, eu vou acabar passando daqui para cá. Mas eu quero que vocês saibam que já tem pranchas minhas que eu já tenho já uma posição de pé fixada, que eu passo só na região onde eu coloco o pé aqui na frente e passo só um trechinho aqui só, caso meu pé venha para cá, no caso de eu tentar pegar um tubo ou alguma coisa, ou querer acelerar. Mas nesse caso dessa aqui, eu acho que eu vou acabar passando isso aqui tudo, porque é uma prancha nova, né? Então, não sei onde é que eu vou acabar colocando meu pé em certas situações. Então, primeiramente eu vou fazer tudão. Então, vamos lá. Como é que eu faço, né? Eu dividi a parafina. Então, eu vou passar dessa região aqui, que tem essa linha preta, até aqui o deck. Então, o que eu começo a fazer? Eu vou fazer listras aqui para facilitar essa minha passada. Então, eu venho aqui, faço uma lista aqui, assim. Não vai ser fácil, tá, galera? É meio chatinho mesmo. Aqui. Eu vou pedir para o editor colocar a acelerada aí para vocês, para vocês verem acelerado, para não ficar demorando muito. Vamos lá. Uma pausa na acelerada. Cara, cheiro de parafina é muito bom. E essa daqui da Foox, especialmente, não tem cheiro de chiclete, mas tem cheiro de... Sabe aquele gelol que passa no peito? Então, se tiver gripado, não cheguei nela aqui, já liberou tudo. Voltando. Bom, depois que eu fiz aqui, esses quadriculados aqui, inclinados, tipo uns diamantezinhos, agora eu vou pegar ela e fazer assim. Só que o seguinte, essa parte da parafina pode ser que ela esteja quente, ela está meio quente, ela pode estar meio mole. Então, isso já ajuda você a passar agora. Você fazendo isso, você aquece essa parte aqui e ela fica mais molinha e ajuda agora você a passar o resto dela. Beleza? Então, vamos lá. A partir desse momento aqui, você já pode fazer aquela passada padrão assim, não precisa ser mais assim. Essa passada assim, ajuda a passar mais fácil. Agora, já pode passar assim. Bom, está passada aqui a base. Você vê que não é uma camada muito grossa de base. Está vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui. não é uma camada muito grossa, daquela que você vai deixar pedação de parafina aqui. Não é muito grossa, é só uma camadinha justamente para servir de base para parafina. Eu sei que eu passei em tudo, eu passei até aqui as pontas da prancha, de fato não precisa. porque se o pé fica mais aqui no centro, você pode passar só até aqui. Mas aí você é mais hardcore. Se por acaso eu errar o meu pé, eu errar o drop nessa prancha, eu vou acabar escorregando. Então, como ela é uma prancha nova, eu acabei passando em toda a área dela, daqui até aqui. Mas, em geral, depois que eu começo a usar a prancha, depois que eu começo a me acostumar mais com a prancha, eu começo a restringir no quadrante que eu uso mais o meu pé da frente e só nessa regiãozinha aqui de trás, para caso eu bote o meu pé aqui. E aqui eu não passo mais parafina, eu meio que deixo só a base. Essa parte aqui eu não passo parafina. Amanhã, por exemplo, quando eu chegar, eu vou passar parafina nessa região aqui do pé e aqui. Aqui eu não passo mais. Talvez eu passe uma vez só, só para deixar parafina aqui, mas eu praticamente eu deixo só a base. Por quê? Aquela região, eu sei que não é uma região que eu vou botar meu pé, que é muito difícil botar meu pé ali. Só se realmente eu for surfar com essa prancha e descobrir que eu tenho que botar meu pé ali por algum motivo, seja qual for ele, mas eu acredito que não. Então, eu acabo deixando só a parafina na base só para caso eu erre a posição do meu pé, bote ali, ou por acaso eu tenho que botar o pé ali, eu tenho ainda segurança, entendeu? Mas tem pranchas minhas que eu já nem tenho mais parafina naquela região, porque na verdade é a região mais ou menos que você fica sentado na prancha, acaba que o teu short ou o John acaba tirando a parafina. Bem, parafina passada, vou então dormir agora e amanhã a gente vai fazer esse surf. Ah, uma coisa importante, cara, sempre que você tiver uma prancha nova, não passe parafina, isso foi uma dica de um surfista mais velho, teve uma vez que eu comprei uma prancha, isso foi um bom tempo atrás, e aí eu cheguei na praia com a prancha sem parafina, e aí eu fui passar na hora, na hora eu estava com muita feita para surfar, porque tinha altas ondas, eu fui lá, passei parafina de qualquer jeito, esse surfista me pegou e falou, cara, olha só, você chegou aqui, o Chico, foi até o Chico, Chico, estamos juntos, se você estiver assistindo esse vídeo, forte abraço. O Chico olhou e falou, pô, olha só, cara, não se passa, a primeira passada de parafina, não se passa na praia, se passa em casa, no dia anterior, com calma, para você fazer o negócio direito. Se você passar aqui a folha, talvez você vai passar a parafina errada, ou então vai passar pouco, vai entrar no mar e não vai conseguir surfar. Então assim, primeiro a passada de parafina, parafina base, cara, passe em casa, tranquilo, no dia anterior, e quando você for surfar, você passa em cima só a parafina do dia mesmo, só aquele a mais de parafina para você surfar e vai para o mar. Então fica a dica aí, galera, não passem parafina, a primeira parafina na prancha, na praia, passem em casa. Por isso que eu estou fazendo aqui, com a minha prancha nova, aproveitando já, criando conteúdo para vocês. Então, bora lá, que amanhã de manhã a gente vai surfar, não sei aonde, mas espero que altas ondas. Bora! Música Fala essa bicha beleza, estamos aqui na praia, Vitor, Felipão lá no fundo, passei o prancha aqui na prancha agora, já parafina para vocês, quando eu estava lá em casa, quando eu passei a parafina, meio metro a um metro de onda, mais ou menos, água azul, vento parado por enquanto, aqui, vamos lá, dois anos para a gente testar essa prancha, partiu, filhazinha, Mixed Pins, vamos ver como é que vai se sair. Vitor, Vitor, vamos lá, Vamos lá. Vocês viram isso? Eu pendei para o tubo. Eu pendei para o tubo. Não estou acreditando nisso, cara. A onda rodou direitinho para mim. Primeira onda da prancha, eu já ia pegar um tubo. Não pegou, não peguei por causa do surfista. Não foi por causa da prancha. A galera está de testemunha. O Victor não viu. Eu voltei assim para dentro. Eu entrei na onda, acelerei e vi que ia rodar. Eu não encaixei. Só que não sei o que acontece comigo. Eu tenho um trauma com o tubo. Porque eu já tentei pegar o tubo na barra e acabei de cortar na boca. Aí eu voltei para dentro. Quando eu vi que ia rodar mesmo, eu saí. Que mole, cara. Primeira onda da prancha, eu achei assim no tubo. Imagina, cara. Eu ia começar bem pra caramba. Mas tá bom, eu ia começar bem. Eu ia começar bem. Eu ia começar bem. Quando eu fui ver, ela tem buraco. Outra aqui. Eu ia começar bem. É um... Bem muito mole, ó. Tá abrindo, ó. Tá meio cansado. Achei que foi que ela chegou lá pra correr um pouco. Aí eu ia... Quando eu tô cansado assim, eu prefiro não entrar nas ondas correndo. Eu sempre acho que tá cansado. Que é o que geralmente acontece quando tá cansado. Então, pega uma onda, volta. Toma uma onda na cabeça, né? E aí vai tentar entrar logo no aqui, vem direto. Não tem acesso. Boa, anda, vai abrir. Boa, boa. Iu. Ah. Muito certo. Cerdinha boa. Eu dropei meio trevido. Mas, tipo assim, ali era pra que dava uma rasgadinha e voltava, tá ligado? Tentei dar uma batida e fiquei. Ela tava mais cheinha, né? Não, nuncaě province tem acesso. Diné較 assim. Dinérega. 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 Eu estava ficando muito no frente da prancha, acabou que eu estava meio desembolsado em cima dela e consegui fazer as manovas direito. E também, eu acredito que o volume da prancha também eu estou, não é estranhando, mas assim, acostumando, é com o volume mais alto. Acho que o pior foi o pé, o pé estava muito na frente do deck. Mano, foi todo, eu pareci igual um João Bobo na onda, acho que meu pé estava muito na frente, fiquei todo desengonçado, olha a outra onda aí. Música 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu ia atrás filmando, mas... Olha, veio a outra ali. Eu ia te falar, mano. Eu vi uma onda tua, que foi o pedropalí, que tu até embicou, que eu filmei. Boa onda, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, olha. Olha a outra ali, ó. Olha a outra ali. Olha a outra ali. E aí? E aí? . 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 é bem tubular né mas tá mais fechando do que abrindo a gente veio para cá onda mais cheia o mario agora tá mudando o vento já entrou um pouquinho já tem aquelas costelinhas na onda então vamos ver se a gente consegue pegar mais algumas eu peguei muito muita direita pouco esquerda queria testar um pouco mais ela na esquerda mas assim pranchinha aprovada com certeza eu que tenho que pegar mais o pé dela né acostumar com o prancho maior mas eu já senti que quando eu boto o pé no lugar certo ele é bem bem manobrável mesmo bem legal é só que a gente acostumar que as minhas outras pranchas tinha rabeto muito larga né então era uma bem mais estável isso aqui é bem bem performance mesmo então só acostumar ela vai me desafiar a diferença de ver o rosto sempre que eu viro o rosto no lugar certo vocês vem na câmera vocês viram com a câmera e quando eu virei no lugar certo manobra saiu saiu água e eu consegui fazer a manobra voltar pronto para que a onda depois morreu mas enfim essa é a importância a Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas é isso, galera. Pô, prancha aprovada. É claro que eu tenho que pegar o pé dela ainda, né? Acostumar com o volume, acostumar com o tamanho dela. Porque eu sempre usei 5'6", 5'7", 5'10". E como ela tem um pouquinho mais de volume, né? Ela bota um pouco mais de pressão no meu pé. Então, tem que acostumar com isso. Mas é isso que eu acho que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui na abaixo do lado do gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E ativa o sininho pra que sempre que a gente postou aqui de novo. O YouTube de Charizard tem um combinado de papo pra você. Puxa? Então, tamo junto. Valeu, então. Tamo junto. O Filipão tá lá ainda. Ele mandou um abraço pra vocês. E uma rabeirada, já que ele é gostoso. Igual a tudo. Abraço, tudo. Valeu.